Temos tempo para dizer adeus, tu tens uma pressa. Tenho uma pressa. Tens uma vida. Easy. Easy. Faço perguntas, mas não tenho respostas. Pergunto o que é que sentes, mas tu viras as costas, quando, no fundo eu sei que queres e que gostas, quando, no fundo tu desejas e mostras, tu dizes que não sabes o que queres fazer, que já sofrestes no passado e não queres voltar a sofrer. Fácil é pedir, difícil é tirar-te do meu pensamento, senão é fácil, difícil é viver o momento. Teu corpo encanta, mas encanta mais o que tu és, eu amo tudo em ti, da cabeça até aos pés. Vamos dizer sem medo que o medo nos desvie, deixe aqui o desejo que sentimos nos guia. És linda, estou junto a ti, eu não sinto o chão. Não achas que o destino nos cruzou por alguma razão? E o que sinto é tão sincero, é tão verdadeiro, como todas as noites em que mudei e sinto o teu cheiro, baby. Eu quero um momento e ter uma chance, mais que uma aventura, quero um romance, é tão verdadeiro o que estou a sentir. Eu quero ver o que é sorrir, não te vais arrepender. Olha para o relógio, conto os segundos a passar, até chegar a hora de te voltar a ver. Mas o tempo custa tanto a passar, eu tenho tanto para te mostrar, tanto para te dizer. Mas para isso eu preciso que me des uma chance, quero um momento para te mostrar que eu quero um romance. Pede o fácil mesmo que não esteja o meu alcançador, diz-me para onde queres ir, que é contigo que eu vou. Diz-me se o que estás a sentir é o mesmo que eu estou, o cupido apontou, atirou e acertou. E agora eu estou, completamente à deriva, és mais que uma mulher, uma princesa, uma diva. As palavras fogem, deixa-me deitar no teu peito, vou mostrar-te que há um lado da vida que é perfeito. Dá-me um momento, eu prometo que não te vou magoar, promessas voam com o vento, mas esta não vai voar. Eu quero um momento, eu quero uma chance, mais que uma aventura, quero um romance. É tão verdadeiro o que estou a sentir, eu quero ver-te sorrir, não te vas arrepender. Eu quero um momento, eu quero uma chance, mais que uma aventura, quero um romance. É tão verdadeiro o que estou a sentir, eu quero ver-te sorrir, não te vas arrepender. É tão verdadeiro o que estou a sentir, eu quero ver-te sorrir. Temos que despejar a frente. Obrigado! Easy B, muito obrigada, obrigada. Easy B. Bom. Amanhã vamos Easy B. Vai-se Easy B, vai-se Easy B com certeza. Amanhã vamos comemorar o dia do pai, pois claro. É verdade, é estudo e vamos conhecer um pai de nove filhos. Nove, sim, nove, ouviu bem. Um pai que apesar de ter algumas limitações faz esportes radicais com os dois filhos e vamos ter...